Música 3 quilos Vamos para as meninas Representando Cordeira Azul e Academia Búfalo São Bernardo Recebam Andreone Música E a sua adversária do Corpo Vermelho Representando a Academia Malaika Sheen Recebam Lícia Música Lembrando que a sua luta é uma luta de guai Alô Amor Feminino Portanto, previsão Três rounds de dois clubes Música 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 Vamos lá. Amém! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!